Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero testar aqui com vocês o Poco M4 Pro, testa no controle joystick, ok? Já estou com ele conectado aqui no Bluetooth do meu aparelho. E aí galera, com ele conectado aqui, eu já vou começar a fazer alguns testes, jogar aqui com ele no meu dispositivo. Vou testar aqui o jogo Minecraft. Vou estar acessando aqui. Ele funciona de boa, galera. Normalmente, certo? Tudo compatível aí com os jogos. Testei Minecraft, testei outros jogos. Todos funcionaram de boa. Claro, tem alguns que não vai funcionar e você vai precisar também usar o emulador em alguns aí que não funcionam. Caso você queira que ele funcione, vai ter que usar o emulador para ele funcionar. Já em outros, quando ele tem o controle, ele já funciona normalmente. Estou aqui com o jogo do Minecraft. Não precisa fazer nenhuma configuração. Só foi conectar e ele já funcionou fluidamente. Olha só. Vamos estar iniciando aqui o jogo Minecraft. Mostrar um pouquinho para vocês aqui, ó. E pega todos os botões normalmente, ok? Pega todo o fluido, pessoal, de boa. Testando aqui um pouco do jogo Minecraft. Cabei demais, hein? Consegue estar rodando bem fluido. E galera, aqui basicamente é sem nenhuma configuração no jogo do Minecraft para você fazer. Ele já pegou todos os botões de boa. Ele dá até alguns exemplos aqui, ó. De alguns botões que eu posso estar utilizando, certo? Um botão para trocar, ó. Aqui as coisas, os blocos. Usar também. Ele mostra tudo, ó. Como eu estou usando também os blocos, ok? Bem fluido. Eu vou testar aqui outro jogo. Também testei um que eu gosto bastante. Calma. Deixa eu ver aqui o da Asphalt 9. Jogo muito bom. Também não prestei fazer nenhuma configuração. Já funcionou direto. Vamos estar iniciando aqui no jogo. Vamos iniciar aqui. Continuar com o atual. Verde de 4, não. Beleza? Deixa eu ver aqui, pessoal. Pronto. Só tem esse carro aqui liberado até o momento. Bora lá. Esse aqui é um controle da Ipega, mas você pode estar usando qualquer um aí no seu Poco M4 Pro. Até os controles também USB, via cabo OTG, funcionam normalmente. Esse aqui é via Bluetooth, mas também funciona via cabo. Caso queira usar via cabo, precisa de um cabo OTG. Que eu compro ele aqui. Se eu não me engano, não, acho que... É, galera. Ele é USB, então precisa de um cabo OTG, se eu não me engano. Então, vai um cabo aqui no controle e um outro cabo que é USB no smartphone. Com a entrada tipo C, tem que comprar um adaptador tipo C e você consegue estar usando normalmente. Tem mais nil, eita. Vamos ver. Ó. Caramba. Aqui, continua. Uh. Pessoal, os gráficos aqui no Poco X4 Pro, né? O Asphalt normal está nos gráficos no Ultra, certo? Os gráficos no máximo. Muito fluido. E aí, é um vídeo rápido, só testando aqui, é o jogo, quer dizer, testando o controle, né? Joystick, no Poco M4 Pro. Só para mostrar mesmo, se você está pensando em comprar um, para jogar, testar. Pessoal, pode comprar. Inclusive, caso eu lembre, eu deixo o link aqui na descrição do vídeo. Como também tem outro, que é esse aqui, ó. Eu recomendo também. Que é um muito bom. Esse aqui, galera, é excelente também. Todos esses funcionam de boa. Daí, pega, testei todos esses aqui. E funcionam normalmente. Caso você esteja procurando, né? Para comprar um controle aí, pode estar comprando sem medo. Que eles funcionam perfeitamente. Como eu já falei, pessoal. Tem alguns jogos que... Nem todos os jogos que funcionam com o controle. Porque nem todo jogo é compatível com o controle, né? Porque certos jogos não são desenvolvidos para jogar com o controle. Então, caso você queira jogar, você vai ter que emular alguns botões aí na tela. Porque o jogo em si, ele não é compatível. Já outros jogos que são feitos mesmo para você jogar, aí sim. Um exemplo aqui, esse daqui, o Asphalt 9. Ele é feito tanto para você jogar aqui mesmo no celular, como também com o controle. Então, ele vai funcionar normalmente aqui, com o joystick. Olha a ver. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Deixa um gostei aqui embaixo. Tem uma série de vídeos aqui no canal do Testa Anu Poco X3 Pro. Espero que vocês gostem. Até o próximo. Tchau, tchau.